Amo Tua voz e a tua cor E o teu jeito de fazer amor Revirando os olhos de um tapete Suspirando em falsetes Coisas que eu nem sei contar Um bate-papo descontraído Com quem é a notícia em Caçapau do Sul E na Trinchila Duda, obrigado por participar do programa Eu que agradeço, Mauro A gente vai bater um papo com o Duda Falar sobre a carreira dele O Duda que é CP-ense Na aula de São CPE Mas é Caçapau do coração É quase isso Eu sou natural de Caçapau do Sul Eu sou nascido em Caçapau do Sul Fui criado Se você tem feito e criado lá Lá que comecei a minha história Com um artista Eu nem sabia que eu ia ser artista Na verdade Naquelas introduções assim Dos corais Quando dava aquele arrepio na espinha Podia declamar uma poesia Na frente de todo mundo no colégio Ali já estava começando os primeiros passos Desse Duda artista Quantos anos começou a tocar assim? Teve contato com a arte? A partir dos nove anos Dos nove anos A gente já teve o primeiro contato com o violão O primeiro contato com essa coisa que eu estava te falando O canto coral E também principalmente as apresentações Cara, na minha infância eu fui tudo Eu fui Jesus Cristo Eu fui Tiradentes Eu fui enforcado A gente era chamado para tudo Todas aquelas atividades escolares A gente era chamado Tem que declamar uma poesia E a gente já sentia aquele arrepio Até a alma, sabe? Mas ali Justamente ali Foi o divisor de águas A partir dali A gente foi descobrindo Que é muito bom Para se apresentar Para um público Mas também Que tem uma responsabilidade muito grande E a partir dali Que começou a se criar esse Essa Digamos Esse caminho Enveredando esse caminho Para a arte E Duda Quantos anos de carreira? Agora Olha, são mais Mas eu faço uma computação Assim desde a minha primeira carteira Como músico profissional Já são 25 anos 25 Mas eu comecei bem antes A me apresentar com 14 anos Então já estamos No ano que vem Entendendo aos 30 anos Já de decaminhada Assim Se apresentando nos palcos Da região Do estado Do Brasil Do mundo Qual foi a primeira banda? O primeiro ponto? Qual foi a primeira apresentação profissional? A primeira apresentação profissional Foi com o Du Cheiro de Terra Antes disso A primeira banda Foi o Cabeça Flor Em São Cepé Que a gente fez shows Em São Cepé Então No cinema Cine Alvorada E Também aqui Numa banda Isso já foi Eu tinha 14 anos Eu era bem novo A gente tocava Canções da MPG Música Popular na Gaúcha Músicas nossas Deu de Mas a apresentação Assim profissional Com cachê Eu digo A gente começou a ganhar dinheiro Com a música Foi com o Du Cheiro de Terra Era eu e o meu irmão A gente fazia uma parceria O Gaspar tocava e cantava E eu também fazia um folk de 12 cordas E uma percussão E cantava A gente tinha 3 inserções Era 45 minutos pro Gaspar Eu acompanhando ele Depois 45 minutos pra mim O Gaspar me acompanhava E eu cantava Eu sempre fui um cantor mais popular Eu pendi pro lado mais popular Por exemplo Só pra te dar um exemplo O Gaspar gostava de cantar Vinicius Tom Caetano E eu gostava mais de cantar Zé Ramalho Silvalesa Raul Sextos Eu já A segunda parte do show Era um tanto quanto mais além E depois voltava o Gaspar também No último intervalo E a gente voltava também A fazer uma coisa mais puxada Pra Bossa Nova Samba Essa foi a primeira apresentação Com Caxeiro Então como pra gente Daquele tempo? Do tempo das primeiras apresentações? Ah, com certeza Do Du Cheiro de Terra O diferencial Era justamente isso que eu te falei A gente fazia Eu gostava muito de Zé Ramalho De Alceu Valença Dá pra fazer um Raul, né? Raul Todo mundo pede, né? Raul Toca Raul Então, né? Eu previ você Que sabe que tá com a voz de ambulante Eu previ você Que sabe que tá com a voz de ambulante Do que ter aquela velha pinha Eu falo lá solto Do que ter aquela velha pinha Eu falo lá solto Do Du Isso aí A gente, com certeza Todo mundo pedia, né? Raul? E tem vários Duda Desta época Desta época E quanto foi morar em Caçapava do Sul? Quanto tempo já faz? Ficou a residência mesmo? Exatamente. Esses 25 anos começaram com a minha vinda para Caçapava. Eu já tocava em São Cepé, alguns barzinhos ali, a gente fazia Cachoeira do Sul, Santa Maria também. Mas com a vinda para Caçapava, aqui sim, aqui que eu comecei. Porque daí houve a separação do bucho de terra. O Gaspar convidou Duda, vamos subir, vamos para Floripa, vamos para Curitiba, vamos para São Paulo. Pegar a estrada. É, pegar a estrada. E eu não me sentia ainda com capacidade de encarar a estrada. E eu resolvi ficar. E no momento que eu resolvi ficar, a partir daí que eu comecei também a trabalhar sozinho. E aqui os primeiros, eu lembro, os primeiros bares que eu toquei aqui em Caçapava foi o Picadeiro, depois sala de bar. O Picadeiro ficava onde? O Picadeiro ficava onde é o Calçadão hoje. Onde é a Estoque. Estoque Casa do Cabelereiro. Vamos fazer o Merchão com a Estrada, querida amiga Saraia. Então ali era brincadeira, a gente tocava na rua também, mas eu tocava aquelas assim, eu sabia tocar quarenta músicas. Daí eu tocava as quarenta músicas, valeu, passou alguma noite, não, não toque mais. Eu tinha que repetir as quarenta músicas. Começava de novo. E foi ali que eu comecei a minha carreira solo. Eu comecei a trabalhar bastante na região aqui. Eu também lembro o conhecido da Brito nos carnavais de lá no sul. Isso. Até depois disso, eu morei três anos, isso de oitenta e nove a noventa e dois, em Jaraguá do Sul, que é Norte Santa Catarina. Também um convite do Gaspar. O Gaspar tava por lá, tava indo pra Curitiba e diz, Duda, tem uns passos aqui, quem sabe que tu veio. E eu fui, fui eu e minha esposa. A gente morou três anos lá. E aí em noventa e dois houve a volta definitiva. Eu já tinha casa aqui, mas a volta definitiva pra Gaspar foi em julho de noventa e dois. Que eu vim através do Sao de Bar a conhecer o Teluric. Havia um intercâmbio. Pessoal que tocavam no Sao de Bar tocavam no Teluric. E aí eu vim a conhecer Lavas e não demorou muito o secretário de Turismo. Então, Chico Tur, Chico... Duda, tu tem condições de tocar um carnaval? Eu digo, eu acho que eu tenho. Isso, em noventa e três. Isso, exatamente. Noventa e três, noventa e quatro, por aí. Eu não me recordo bem, mas eu acho que era noventa e três, noventa e quatro. E aí eu toquei o primeiro carnaval e o cara de lá pra cá nunca mais parei. O carnaval era uma banda, né? É, o carnaval era uma loucura, cara, porque era um quarteto. Era um quarteto e eu fazia tudo, né? Praticamente eu tinha que cantar. Tanto faz o Well Chan, como o Chipete com banana, como daqui a pouco eu tava cantando Iveque Sangalo, que era banda Eva, na época. Cantando, fazendo voz de mulher, cantando Daniela Merkel, que era uma loucura. Mas é fantástico. Então, na minha vida, assim, é vaciladora, porque o carnaval, eu sou um carnavalesco, mas eu não pensava que eu ia gostar tanto de tocar carnaval. Porque carnaval é uma coisa, é uma festa muito popular, eu acho que talvez a maior festa popular do Brasil e do mundo, né? E fazer parte desse contexto é muito interessante. A gente tocava umas coisas bem... O que rolava na época? Olha, rolava... Bom, na época dá pra fazer um pupurri aqui, vamos lá, como é que é? Oi, requebra, requebra, requebra sim, pode falar, pode rir de mim. Oi, requebra, requebra, requebra sim, pode falar, pode rir de mim. Caracanamacacarador Caracanamacarador Caracanamacaracarador Vem viver no meu meu Vem hoje em Salvador Eu sou o campeão Hoje eu sou seu amor Caracanamacarador Ai, 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 ei, ei, ei Oh, 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 oh. Quando você chegar E foram quantos carnavais? Bom, de lá pra cá não parei nunca. Mas só em Lavas foram seis carnavais. Depois, dois em Formigueiro, um em Santana do Boa Vista, um em São Cepé. E muitos em Lavas através dos blocos, né? Bloco vira-lata. Todos os anos eu ia tocar, acho que foram quatro anos tocando por bloco vira-lata. Toquei um ano também com o churrasco do VG, que é o Vá de qualquer jeito lá também. Só nunca toquei com os relaxados, não sei se tem uma rixinha na meio forte lá. Tocou pra uma, montava pra outra. Mas assim, eu sempre tive um trânsito muito, muito importante. Eu nunca deixei de uma maneira ou de outra, ou de tocar ou de curtir o carnaval do lado. E este ano foi uma surpresa fantástica pra mim. Consegui tocar pela primeira vez na minha terra. Fiz as duas primeiras noites do carnaval aqui com a minha banda. Foi muito bem aceita. A banda tá num, digamos assim, um alto nível de experiência com relação a carnaval. A gente tem músicos fantásticos aí que realmente não deixam a peteca cair. Dança do início ao fim. Muito interessante essa parte da minha carreira também como músico. Isso. Voltando à carreira, você também participou de um festival antivista. Sim. Quem já tocou aqui no Caçapapas? Na realidade começou a ensinar o CPE com o mutirão, a bebê no CPE na Antivista. Lá eu tenho quatro canções na época em LP. E lá eu tenho parcerias com o Beto Bolo, parcerias com os músicos de São Cepela, Aquelas que não estão mais entre nós, infelizmente, com o próprio Gaspar, com o Kiko Bruno, com Marquinhos Vaz, vários músicos, né? E aqui em Caçapapas eu tive o prazer, na primeira sentinela da Canção Nativa, tem o troféu de Melhor Conjunto Instrumental, com a música do Erta, Rancho Vazio. E de lá pra cá também eu participei praticamente de todas as sentinelas. Na última casinhada eu tirei o terceiro lugar com a música do Kiko Bruno Scarparo e do Luiz Hugo, Árvore, uma música que me trouxe muitas alegrias, porque pela primeira vez eu interpretei uma música sem o pinho. Isso aqui é um companheiro de toda a vida, mas a árvore eu cantei só de microfone, interpretei a música. Foi também de Os Orde Águas, talvez pra gente faça essa experiência daqui pra diante. E muitas parcerias, né, Carlos? A lista é enorme. Eu tive bastante gente, com Nelson Cavalhos, com Gilson Paim, todas... A nata da... A gente sempre teve um contato, ou cantando junto, fazendo parcerias em shows, dividindo shows, na retaguarda, nos bastidores. É interessantíssimo também essa parte. Que me levou, mais tarde, me levou também a essa participação no nativismo, me levou a participar do grupo de arte nativo Ximangos. Um último convite do então Gaiteiro, que a gente também, infelizmente, não tem mais entre nós. O Lidio Vieira, ele que me convidou pra gente participar. E aí sim, foi, é, e vai continuar sendo uma das páginas da minha carreira, assim, muito interessante. Que consegui me levar através do folclórico, uma coisa muito raíza, que eu acabei conhecendo o outro lado do mundo, né. Fizeram shows na Europa. É, a gente fez shows na Bélgica, na França e na Alemanha. Então, foi 21 dias, assim, que eu fiquei longe de casa, mas conheci um mundo, assim, muito interessante, um mundo diferente. E acolhedor, que acolhe muito, essa palavra folclore, às vezes a gente não dá a devida importância do folclore. Mas ele, existe uma organização mundial por trás do folclore, que o folclore acaba integrando todo o mundo através do folclore. E aí, eu me senti muito honrado de poder participar durante 12, eu acho que já tenho 12 anos de participação de Duda Brito no Chimano. E são pessoas, assim, que eu admiro, que me deram uma importância muito grande pra minha carreira também. Sim, nós estamos conversando com o Duda Brito, músico. Duda já te falou sobre carnaval, sobre nativismo. Tu também toca vários estilos musicais, mas o que que tu gosta, ou melhor, o que que tu ouve em casa? Cara, pra sobreviver da música, a gente tem que se virar nos 30. Como eu digo, tem que matar um leão por show e escapar de três. Fugir de três leões no mínimo. Porque a opção minha de voltar pra cá, quando eu estava, principalmente lá em Jaraguá do Sul, eu trabalhei em Ponta Grossa. Eu trabalhava justamente com a música popular brasileira, desde a sua essência, que é praticamente os classeás da música popular brasileira. Quando eu voltei pra cá, eu me deparei com um outro cenário. Eu já cheguei, no primeiro show do Sandevara, eu só não fui variado, porque eles viram o que eu tinha. Eu tinha algum fundamento, mas eles queriam ouvir... Eles queriam uma coisa mais dançante, eles queriam... E eu cheguei cantando, talvez o mais dançante que eu cantava, era o clássico, né? Isso aqui é um pouquinho de Brasília. Essas canções, né, que são um monte pra tocar, todo mundo canta junto, todo mundo... Mas em casa, cara, em casa eu sou muito tranquilo, muito calmo. Eu gosto de ouvir João Bosco, eu gosto de ouvir música instrumental, eu gosto de ouvir Djavan, eu gosto de ouvir Caetano. Os nossos músicos gaúchos aqui, esse dia eu tive contato com pouca vogal. Fantástico, música boa! Muita música que eu toco, eu não ouço em casa. Isso é uma preparação que todo artista tem. O artista sabe separar, por exemplo, aquelas canções que tu não gosta tanto, aí é que tu dá mais importância pra ela. Porque as que tu gosta é a saia natural, né, ela já flui normal. Mas aqui na nossa região, e eu acredito que em todo o Brasil, tirando talvez as cidades melhores aí, mas mesmo assim, a gente sofre uma pressão muito forte na mídia. Então, muito o que entra na mídia é aquelas canções de fogo de palha, que a gente chama, né, que talvez dure dois meses, um mês, três meses. Ai, só no carnaval, né? Ou só no carnaval, e terminou no próximo carnaval, tu tem que reformar todo o repertório, porque as que ficam são, né... As que ficam no carnaval são as que acham... Isso vai ficar sempre, mas o repertório é flutuante, ele vai mudando, então tu tem que se adaptar. E eu realmente, eu toco muitas... Hoje em dia o repertório eu toco muitas canções que eu não me animo a comprar o CD e tocar em casa. Não vou te dizer que não vou queimar meu filme, mas na realidade eu gosto de todo o estilo de música. Mas tem que ter uma preparação para também tocar certas coisas. Bom, eu já toquei tantas músicas assim que eu não consigo... Ainda bem que não filmaram, sabe, que não tinha uma TV para filmar. Porque eu não consigo imaginar esta lata cantando, por exemplo, funk. Eu não gosto de funk, eu não... Eu... No violão, fica difícil de tocar. Ah, cara, sai. Ó, velho, eu não me viro, né? Eu sei que na hora que está ali no bar, se chegar uma galera e pedir, saio. O que vai? A gente faz, a gente não deixa o povo, principalmente a mulherada, elas querem mostrar sua feminidade, querem dançar. Tem toda essa encenação, né? Que o estilo feminino faz para o parceiro. Ah, quer dançar, dá uma olhadinha. E o músico não pode também se curtar disso, né? Pô, vai ser uma decepção se ele não tocar. Mas eu não escuto funk em casa de maneira nenhuma. A não ser os velhos funks. Os funks de Tim Maia, de... O síntico, né? Que era o verdadeiro funk que veio lá do... Que o Tim Maia trouxe dos Estados Unidos. E que depois foi também com o swing. O swing carioca, que incorporou o soul, a song music e tudo. E isso eu gosto muito. Eu tenho uma veia muito negra. Eu comecei em São Setembro no meio dos negros. Estudado na Sociedade Visconde do Rio Branco. Então tem uma coisa da música negra, da Black Music. Eu toco muito, gosto muito desse estilo. Isso eu escuto em casa. Eu tenho... Já pegando o gancho assim, do tempo que começou para hoje, a música está muito descartável? Falta mais poesia? Não, eu acho que está igual. Ou tem espaço para todo mundo? Não, eu acho que está igual. É que a mídia antes não explorava tanto. Sabe? A mídia... Hoje, por exemplo, eu acho que o funk melody, sei lá, o funk este, funk americano, que veio, que se abraseleirou. É um estilo de música que a gente pode ouvir, que a gente ouve tranquilo, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, só para ver, para dizer o que eu estou falando. É um estilo de música, né? O funk. Daí, daqui a pouco, a mídia entra lá no baile funk, entra em uma letra totalmente pornográfica, que tem a ver com aquela comunidade lá, que os caras são... Então, não precisava tirar de lá e lançar na mídia toda. Eu acho que isso. Mas tem isso, então... E está muito igual também. Eu me lembro, no tempo de Goli, que tinha muita música ruim. Tinha muita coisa... Tocava no baile funk. É, umas tocavam, outras não tocavam, né? Mas eu acho que hoje toca mais. Hoje abriu mais. As pessoas estão ganhando muito dinheiro com essa música mais fácil, que entra aqui, vira febre, vem de pão, some. Daí vem outra. Vem outra, né? Produzem outra. É. Daqui a pouco, eles estão produzindo. É que nem moda, né? O estilista, ele vai captando... Ah, isso aqui vai vender, isso que nem moda. A música também... É muito comercial. E a gente sabe que a própria internet veio a facilitar isso. Veio a... A desmistificar isso. Que a grande mídia está procurando isso. Mas em compensação, os trabalhos independentes... Do... 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 músicas, e isso, a galera, porque tem uma galera assim, que tem um paradoxo, a galera até vai às festas, vai, dança, consome essa música, digamos, pilha, aquela música rápida ali, mas em casa, na rede, eles têm um outro gosto, procuram ver o que está acontecendo a cena independente, e isso, então, eu acho que só vem a contribuir, sabe, eu acho que a internet nesse ponto veio a contribuir bastante, para que a galera também tenha um contraponto, ah, é legal, curtir, tomou um trago, foi numa festa, legal, vem o funk, vem, sei lá, um outro tipo de música, essa pegadora, mas em casa, o cara tem, ele sabe que tem um outro estilo, outro caminho, outra via de mídia, que ele pode consumir, a música que ele quiser, né, e música de qualidade, isso tem bastante, no Brasil é terreno fértil, para músicos bons, né, e músicos, eu tenho visto muita coisa boa. E onde a gente pode ver o Duda Brito, quais são os, qual é a tua agenda agora, com os próximos meses, aí, o que que quer, né, graças a Deus, o Duda Brito, ele é muito concorrido agora no final de ano, festas de fim de ano, das empresas, mas assim, o Duda Brito, tu quer ver, né, tu me fez uma pergunta, o que é que eu gosto de tocar, tu quer ver o Duda Brito na sua essência, assim, o que ele gosta de tocar, e eu, claro, sempre sofre algumas interferências, mas eu trabalho há 15 anos no Urbanus, que para mim é um lugar fantástico, onde se come bem, se é muito bem atendido, e todas as quintas, há 15 anos, tem música, música, música popular brasileira, de verdade, ali eu consigo tocar o que eu gosto, 90% dos shows que eu faço ali, é totalmente o que eu gosto, claro que daqui a pouco, chega um lá, tu toca aquela, é, sabe, claro, tu não vai sair, ali tu não vai ouvir um funk da minha voz, tu não vai ouvir essa, algum sertanejo universitário que também, que eu toco bastante em bailes, faço esse trabalho, mas ali não, ali não tem pista de dança, né, então as pessoas têm que entender que aquilo ali é uma música direcionada para a dança, né, muito pouca música, música gaúcha também toca, toca uma música nativista, clássica do nativismo, né, então ali, ali certo, todas as quintas, eu estou ali tocando música popular brasileira, e depois a gente, bom, eu posso te falar de cabeça, porque eu posso te... Ah, se tu lembrar agora, o Carnaval vai tocar onde? Cara, ainda hoje a gente já está em tratações com o Lago Sul, eu fui lá cumprimentar a então um vice-prefeita, né, por chegar à prefeitura, e a gente foi primeiro fazendo os cadastros, né, na prefeitura, muito tomara que aconteça, né, voltar lá depois de dez anos, tocando por tudo que é lugar aí, com toda a bagagem de experiência que a gente tem, a gente está tentando, mas não se sabe em mim. Eu sei que daqui pra frente amanhã, hoje no Urbanos, amanhã dia 2, no Dom Pedro, dia 3, em São Cepé, no Logo de Fome, no Marzinho lá também, o Logo de Fome é o Crazy on the Brocas. The Crazy on the Brocas. Semana que vem, pô, depois eu tenho... Graças a Deus, né, o pessoal da MINE aí também me contratou pra... Eu também tenho empresa de sonorização, então eu também trabalho junto com sonorização e música ao vivo, né, então tem bastante coisa. O dezembro tá todo fechado, praticamente eu tenho quatro... Os sábados todos fechados. Festa de empresas aqui na cidade, da FIDA, da Nicola, festa da APN, tudo agora no final do ano. Também já estamos em tratativa pra tocar o Réveillon, no ano passado a gente já tocou o Réveillon no Clube Brilhão, também poderá repetir esse ano, também é muito legal também essas ciências. Eu gosto muito de tocar Réveillon. Eu não gostava há uns 10, 12 anos atrás, mas depois que eu toquei o primeiro Réveillon, assim, é só a sensação de tu virar o ano tocando, trabalhando, isso é muito bom. Tu já começa o ano ganhando dinheiro, fazendo o que tu gosta, e é sinal de ano bom, sinal que o ano vai, pô, já começou bem. Tá certo. Duda, então, eu agradeço mais uma vez a tua participação aqui no Salão de Entrevistas. Ah, eu quero agradeço. Estreando nosso programa aqui na TV Farrar. Uma estreia de peso. Pois é. Peso musical, né? Muito bom, né? Duda, pra finalizar, então, eu queria que tu tocasse a música que tu fez pra Cascar o nosso letra e música de Duda Brito. Letra e música de Duda Brito, assim, era... Na época quando eu fiz, posso contar a história dela? A história dela, assim, na realidade, o CDL fez uma promoção, assim, do Dia dos Namorados. Que quem comprasse no comércio, doze casais, sejam contemplados por uma noite no Amadeus. Lá no Amadeus. Uma noite à luz de velas, com música, ouvir o Duda Brito. Vem um tempo oral, cara. Um tempo oral e ficou uma noite à luz de velas. Verdadeira luz de velas. E eu cantei como um mariátil. Cantei assim, fui de mesa em mesa cantando. E foi uma recepção, assim, foi uma coisa emocionante. Eu me emocionei, os casais que estavam lá lendo disso. Então, eu cantei praticamente uma música individual pra cada um. E fiquei tocando, assim, no peito, como eu tô cantando agora aqui pra vocês. Quando eu cheguei em casa, eu disse pra minha esposa, eu devo uma canção pra esse povo, pra essa terra. E ali, eu já comecei a luz de velas, que tava a água dessa altura, nas ruas. Ficava um temporal grande mesmo. E ali, eu comecei, eu escrevi as primeiras linhas. E quando eu amanheci, quando eu acordei pela manhã, eu já terminei ela, já fui pro violão e cantei. E na primeira quinta-feira, e isso foi no fim de semana, Primeira quinta-feira, eu cheguei em Urbanos e eu falei assim, Eu tenho uma canção pra cantar pra vocês, que eu prometo que se vocês não gostarem, eu nunca mais canto ela. Mas se vocês gostarem, eu vou cantar pra sempre. Que é uma canção de amor a Caçapava, que eu fui aplaudido de pé. E aí, então, surgiu Caçapava, Minha Terra. Na subida do Santa Bárbara, ela surge da negrina. Caçapava, Minha Terra. Caçapava, Minha Terra. Caçapava, Minha Terra. O Papa Laranja é a rei que não se entrega, Que se banha na cascada, e se orgulha nessa terra. Onde tem o segredo da pedra, de um calma da fonte a água, E a gelada que é a marca, desse chão de vida longa. Caçapava, Minha Terra. 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 das durias Caça, pavão sentinela na canção nativa eu te amo e és parte da minha vida Caça, pavão homem forte escutarei ouve o grande és história e se eu senti nela tens a fé a minha esperança tens o fim de obrar a balança essa terra faz oferta Caça, pavão minha terra Caça, pavão minha terra Caça, pavão nossa terra isso aí dão uma homenagem a Caça, pavão do sul Duda Brito nosso músico convidado do Sala de Televista da primeira edição até a próxima valeu Marcelo obrigado pelo carinho e pela oportunidade e pela oportunidade do Sala de Televista do Sala de Televista